Tá, essa música, vamos fazer a música da banda Eros aqui em homenagem ao... Ao... Como que é o nome? Não sei, mano. Não, o... É... Lionel Rich. É, é só. Vai lá. Vê! 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 Always, naturally should be Say you, say me Stay together, naturally I have a dream, I have a dream Se inscreva no canal. 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 Gosta? Com certeza. Então beleza. Então na próxima nós vamos fazer uma outra homenagem. Aguarda só um minutinho aí que nós só vamos programar lá. Daqui a pouco já voltamos.